Oi minha gente, toda quinta-feira você já sabe, tem um encontro marcado com o Tabenito Podcast, a gente tá muito orgulhoso, queria mandar um beijo pra Caio Castro, que tá repostando o nosso podcast, para quem mais? O Zulu, pra muita gente famosa, Anny, trouxe muita gente pro nosso podcast, a nossa entrevistada maravilhosa, sou apaixonada por desconhecidos, eu falei, e ela maravilhosa, generosa, e a gente tá bombando, e você, ainda não faz parte de tudo isso? É só você clicar, ativar o sininho, porque tá no ar, e aqui eu sou a patroa, Tabenito Podcast, rodou! Ninguém destrói a autoestima de uma leonina, porém, quando a gente tá diante de uma beleza gigante, eu gostaria que o diretor usasse filtro só nessa câmera aqui, Porque hoje, eu tenho uma Miss Grand Hill aqui, por favor, se apresente pra gente, coisa mais linda, o nome completo, ela falou que usa artístico, Andriele Rosin, seja bem-vinda, lindeza! Obrigada! Nasceu de filtro, é isso? Não, imagina, imagina, que é vida real! Dá pra colocar, gente, mesmo, um filtro assim, só pra gente trabalhar com o Instagram? Não, é realidade, é vida real, é isso! Miss, no meu Tabenito, isso porque eu adoro trazer a diversidade, não é só uma questão de beleza, é simplesmente quebrar paradigmas, você sabe o que carrega o paradigma de uma Miss, agora eu quero primeiro entender as coisas, na minha época era Miss, o que que é Miss Grand? Com certeza! Hoje em dia, nós temos o Grand Slam, que são várias franquias de Miss, tem o Miss Universo, tem o Miss Grand International, que é o meu, que é o Miss Grand International, eu sou a Miss Grand Rio de Janeiro, tem o Miss Mundo, o Miss Supernational, então, cada franquia tem um legado um pouquinho diferente, hoje em dia, o Miss Universo, ele abriu portas pra mulheres casadas, com filhos, não tem mais uma idade específica, inclusive, você também pode ser uma Miss. Ah, e eu posso usar uma faixa? Pode! Mas acho que eu preferia outra, mas deixa pra lá, deixa pra lá, como diria meu maravilhoso patrão, deixa eu falar uma coisa pra você, essa história, então, pra mim sempre foi assim, Miss, da minha cidade, que eu lembro muito bem, na minha época, não vou falar qual é, daí virava Miss Regional, aí se fosse Miss Estado, representava Miss Brasil, aí Miss Universo, não é mais assim? Tem agora esses pontos? Não, continua no mesmo formato, só que, por exemplo, eu concorri ao Miss Estadual, Rio de Janeiro, venci, fui pro Miss Brasil, que já aconteceu em agosto, e a vencedora, ela vai em outubro participar do Internacional. Agora, esse Internacional, esse Porta, esse, vem uma mistura aí, que eu não sei de onde é, só sei que não é muito, essa Carioca vem de onde? Essa Carioca que tem alma, alma Carioca, moro em Copa já há quase quatro anos, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul. Ah, e lá tem muita concorrência de mulher bonita, né? Tem. Aqui também, é óbvio, minha gente, mas me fala uma coisa, e aí você veio, pode isso? Sim. Pode disputar, é polêmico, né? É, é um pouco polêmico, mas nós já tivemos uma Miss, que na verdade ela nasceu em Minas Gerais, representou Tocantins, venceu Miss Brasil, foi pro Miss Universo, inclusive. Então, já aconteceu vários casos, e hoje em dia, justamente, pra abrir portas, né, pra mulheres, e eu amo Rio de Janeiro. É porque você ama o Rio de Janeiro, eu também. Eu amo você, praticamente casada há muito tempo, então já ganha visto, tá amor, com o Carioca, ele é Carioca mesmo? Ele é, 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 nascido aqui é Carioca. Então é, é, então é, eu tenho um filho Carioca, então é o meu visto Carioca, alma Carioca, mas eu fiquei curiosa, e vocês também vão ficar. Aqui, pensa que tem maquiagem? Pensa que tem um escova, um kit da Miss? Não, aqui tem algo que a gente só vai revelar no final, e é super importante. E olha, é colocado com muito cuidado aqui, tá meu povo, isso daqui não é qualquer um não, tá bom? Que pode ter. Porque, não posso falar agora, mas, sabia que eu tava pensando aqui, olha as coincidências da vida. Hoje, quem veio me visitar, é uma das minhas melhores amigas de infância, e ela foi Miss ali, ó. Caroline Corral, coloque a edição! E aí, eu brinquei com a Carol, e aí ela nem, ela, a gente, ela não lembra ainda que ela foi Miss, da nossa cidade. A gente ia com torcida, sabe, assim? Sim. E a gente animava. Maravilhoso, eu tive uma torcida maravilhosa aqui no Rio, veio a minha família. Meus amigos, meu namorado, todo mundo. E foi uma torcida linda, linda, é muito gostoso. Sabe o que que eu lembro da Carol? Olha a coincidência da vida. Entrava, Carol, vê se eu tô errada, com maior preto, né? E uma faixa, depois vinha uma roupa de gala, não era isso? Uma roupa de gala. Sim, sim. Tem isso ainda? Sim. Como são, é concurso, como que é ainda? Mudou alguma coisa? Poucos detalhes, mas a gente tem um confinamento antes, eu não sei se antigamente tinha esses confinamentos, durante... Ah, meu Deus, você parece uma Angel da Victoria's Secret. Sim, foi bom. Não parece a Adriana Lima? Você é igual a Adriana Lima. Obrigada. Foi no Miss Grand Brasil. Eles trouxeram essa nova edição, essa nova era de concurso, que normalmente a gente desfila ou de biquíni ou com maio preto. E no Miss Brasil a gente teve... Não, você vai ter uma costeira. Uma lingerie com as asas. Uma coisa, sabe por cair? Aham. Maravilhosa, uma lingerie. Aliás, você tá toda Miss aqui, mas ali tu tá... Né? Trouxe esse lado aqui curioso, um lado mais sexy. Não. Já te falaram que parece uma modelo da Victoria's Secret? Você já viu o desfile? Sim. Maravilhosa, maravilhosa. Você tá igual, se você jogar no Instagram e falar que participou, eu vou acreditar. Incrível. Eu sou apaixonada. Nós temos brasileiras maravilhosas, que eram do Victoria's Secret. Que eram do Victoria's Secret. Ali, Gisele já foi, Adriana já foi, tantas outras já foram maravilhosas. Alissa Dombrózio. Nossa, várias, várias, né? E a gente tem, pra quem não conhece, busque aí, é só as tops das tops e muitas são brasileiras. Agora, voltando a falar sobre o concurso, eu queria saber, que mudança? Vocês entram com um estilo, aí representam o próprio... No caso do Rio de Janeiro, ali você representando o próprio estado, isso daí já foi representado no Rio de Janeiro. Isso, sim. A gente tem um confinamento, e dentro do confinamento tem várias provas. E a gente tem essa grande oportunidade. Inclusive, é um peso muito grande dentro dos concursos. Você dar a sua opinião, falar muito bem, ser uma boa comunicadora, porque você vai estar realmente representando um estado, um país e uma sociedade. E vai levar o seu país pro exterior. Mas você sente um preconceito? Porque tem aquela história de que Miss, fala uma frase, que era a paz mundial, aí dá tchau, aí fica de biquíni. É uma coisa muito ante o nosso discurso, por isso que eu quero aprender mesmo e quebrar paradigmas. Que é muito ante o nosso discurso de feministas, de a gente querer igualdade. E aí, quando a gente olha pra Miss, a gente fica realmente pensando, ai não, de novo aquela coisa, meio da beleza, dá tchau, não posso falar, só posso sorrir. Só que eu acho isso muito errado, porque a gente luta por igualdade e a gente tem que ter sororidade. Sim, com certeza. Então, realmente, aconteceu essas mudanças. A partir de algumas grandes Misses que vieram respondendo muito bem. Com personalidade. Com personalidade, com muita autenticidade também. Boas respostas e perguntas muito interessantes. Começo a dar essa virada de chave, que a Miss não tá ali só pra responder assim, Oi gente, vou dar um sorrisinho aqui. Quero a paz mundial. Que a gente só pede, é só isso. Não. A beleza não é só a física, é o interior. O que você tem de histórias pra mostrar pro mundo? O que você tem de experiências pra realmente inspirar outras meninas, outras mulheres? E também eu acho muito bacana que hoje em dia a maioria dos concursos está também trazendo a pauta dos projetos sociais. Sim. E que é de extrema importância. Então, a gente dentro dos concursos tem a parte da entrevista. Então, lá a gente recebe várias perguntas. Que tipo de pergunta assim? Porque a gente fica muito pensando. Eu não sabia nem que tinha. Tem várias perguntas assim, inclusive eu gostaria muito que cada vez mais eles pudessem transmitir pras pessoas analisarem também. Porque sempre quando chega no final e quando tem essa troca ali dos jurados, que inclusive dos que nos acompanharam durante o confinamento e depois chega na hora do final onde vai escolher verdadeiramente a Miss, eu acredito que ali deveria ser um corpo de jurados que realmente eles são capacitados, que entendem sobre o mundo Miss e que estão nos acompanhando durante o confinamento. O que é o mundo Miss? Porque a Miss em si, ela precisa ter bons comportamentos. Não vai ser uma menina que vai chegar num restaurante, vai destratar a pessoa que está do seu lado, vai destratar a pessoa que está lhe servindo. Então, são esses exemplos que a gente traz. Não tem nada a ver com Bela Arrecatada e do Lar. Não. Porque você não mostrou nada de Bela Arrecatada e do Lar na passarela, não. Não. Não, não. Tá falando com educação mesmo. Sim, com educação. A gente lê a simpatia. Quando eles estão te analisando durante o confinamento, você está ali em provas que você está simplesmente não consegue dormir direito, você chega tarde dos compromissos, você divide um quarto com mais meninas. Então, é a partir daquele momento ali que você vai ver, essa menina é gente boa, é simpática, ela sabe se envolver, está ali com o público, tem um coração bom também, é dedicada, é focada, traz pautas interessantes, sabe se posicionar, sabe falar bem. Então, eu acredito que sim, não pode mais ser só julgado no final, onde o jurado vai olhar e falar, ah, eu acho que aquela ali é bonita, ah, não, eu acho que a outra também é bonita. Não. A mulher em si, ela é muito interessante, tem muito a dizer o que realmente ela veio, quais que são as suas competências, quais que são as suas histórias. Então, eu acredito que durante o confinamento, esses jurados, eles têm que estar sim nos acompanhando, pelo menos ali durante aqueles três dias. Isso é uma crítica? Já é uma crítica, porque eu senti que, pelo menos durante o concurso no nacional, faltou, porque teve alguns jurados que estiveram só no final, que não nos acompanharam. Então, acabou que assim, virou até uma certa surpresa, porque na internet gerou essa grande polêmica, inclusive, assim, de do que eles estavam acompanhando, das meninas, do que eles acompanhavam na internet, de quem falava muito bem, quem dava, tinha um grande posicionamento, quem estava pronta realmente para assumir aquele título, quem seria, quem verdadeiramente poderia estar ali no top 10, no top 5. E aí, chegou no final, teve grandes surpresas. Quem ganhou? Ganhou a Rio Grande do Sul. Sua conterrânea. Sim. Você achou justo? É uma menina muito querida, eu acredito, assim, que ela tem uma grande competência, mas eu acredito que ali, para aquele momento final, ela não estava extremamente preparada. Se, justamente, hoje em dia, pedem uma menina que ela é competente, que fale muito bem, que sabe se posicionar, eu acredito que, no final, ela não conseguiu trazer esses detalhes. Então, por isso que foi um pouco polêmico. Você está sendo uma cariocha elegante no meme, né? Para quem não lembra, o meme da cariocha é maravilhoso. Solta, diretor! Voltando aqui, um beijo cariocha, fazendo um maior sucesso no Fofocalizando. Ela foi jurada. Hã? Ela foi jurada. Ela foi jurada? Foi, foi jurada no final do Brasil. Mentira! Você foi jurada pela cariocha? Sim. Meu Deus, viu cariocha? O mundo dá voltas, hein? E falando em voltas, Rodol, tá feio, tá bonito. André, ele também tá bonito porque ainda você acha que tem muito ego envolvido e, no meio disso, ficar confinada quantos dias gera uma coisa de disputa porque, querendo ou não, é sobre beleza. Miss, é sobre beleza. Ainda bota um padrão. Ah, vai ter loira, vai ter morena, vai ter negra, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas eles botam um padrão. Existe um padrão de beleza dentro daquela estereótipo. Você não vai ter, a gente sabe, antigamente, duas polegadas que Marta Rocha não ganhou e tudo mais. Aquela coisa de mentalmente mexer com a mulher num padrão de beleza, querendo dar diversidade. O Miss ainda não dá o suficiente de diversidade. Esse bastidor deve gerar uma, sei lá, uma ansiedade, uma disputa. Quanto tempo de confinamento antes da passarela? Normalmente, entre três a cinco dias de confinamento. E, mesmo assim, é muita coisa. Porque se num desfile de passarela de meia hora, uma tá concorrendo com a outra, três a cinco dias, você acaba num confinamento tendo energias difíceis, não é? Não é fácil. Realmente, não é fácil. Mas eu sinto, assim, que hoje em dia as mulheres, elas estão mais unidas. Tem mais esse lado da sororidade, de você se ajudar. E entender, ter empatia também. Mas é uma competição. Sim, é competição. Mas eu, pelo menos, assim, eu sempre tento abraçar muito o próximo. Mas isso é algo meu. Sim. Eu, no meu dia a dia, no que realmente eu me proponho, eu sempre gosto de estar ali presente, de analisar o que tá acontecendo ao meu redor e sempre me propor ajudar. E, claro, sempre vai acontecer também de ter quem vai ser mais... Mais nadelas, que vão ficar mais analíticas. Porque a gente sabe que dentro de um concurso... É estratégia também. Também tem essa questão da estratégia e pode acontecer de ter pessoas com mindless. A gente nunca sabe. Mas eu acredito muito que o ser humano, assim, sempre tem um lado muito positivo. O que te fez ganhar no Rio? Vamos ver o momento que você ganha? Tem aí esse paquetinho. Pode soltar, por favor. Nossa! Já entendi. Não precisa explicar. Amor, eu tenho uma festa amanhã. Tem como você emprestar esse vestido? Olha! A Carolina de seu maior era mais fechadinho. Esse é o momento que você ganha da outra miss? Gente, que vestido lindo, vermelho. Achei que você ia estar de azul. Meu Deus! Ah, eu trouxe essa estratégia também. A minha visão que eu estudei anteriormente. Ah, você estudou. Eu sei que as cores, elas também ajudam, influenciam muito. Então, durante entrevista, eu sempre procuro utilizar tons de azul, verde, que são cores que te trazem uma confiança. Que o jurado, ele vai te analisar e vai sentir uma serenidade, algo bom. E aí, pra isso, eu também trago também na maquiagem. E o vermelho? Veio pra jogar fogo no jurado. E ele, eu quis realmente trazer a atenção final. Porque durante todo o confinamento, eu trouxe cores, assim, que traziam pra cada situação. A minha entrevista, eu usei tom de azul com preto. Pra trazer serenidade, serenidade ao mesmo tempo. E durante outros eventos, a gente teve também um evento no IAT, que foi super bacana. Que o nosso coordenador, que é o Fabrício Granito, ele pensou em tudo. E trouxe, assim, um conforto, um carinho, assim, da organização muito grande. Mas vocês são observadas o tempo todo, né? O tempo todo. Meu Deus. Então, inclusive, durante esse evento no IAT, ele pediu que todas as meninas utilizassem vermelho. Tudo bem, cada uma foi de um jeito. Mas, assim, eu gosto de me portar sempre com muito foco e seriedade no que eu tô fazendo. Então, eu tava realmente pensando. Bom, eu vou ter que dar uma entrevista, eu vou ter que fazer fotos, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que... Tá sempre ali naquele movimento. Então, eu fui com... Já que eu tinha que usar biquíni, roupa de praia, eu usei uma roupa de praia mais fechadinha, com uma saia bem bonita, parecia, assim, uma saia de sereia, um vermelho muito bonito. E sempre muito focado no que eu tava fazendo. Eu ia perder, porque eu ia estar de fio dental. E aí que vem as estratégias que eles ficam analisando. As meninas que vão ficar lá só de... De biquíni vão começar a beber álcool, porque... Onde você tá envolvida com pessoas... Gente, mas amor, não pode beber álcool? Não pode... Até pode, de um jeito elegante. Mas... Teve um certo momento durante o... O nosso evento, que teve um DJ. Ah. Então, a partir dali, eles analisaram, ok, daqui a gente vai tirar o top 20. As meninas que começaram a ir pra dançar, ir até o chão, dançando funk, eles já analisaram, bom, acho que não vai ser muito interessante estar dentro do que a gente procura. Então, você acha que não modernizou? Eu acho que então não modernizou, não. Porque eu acho que mulher pode fazer o que quiser. Aí vai contra a nossa pauta. Pode, pode, com certeza. Mas, se você tá dentro, assim, de uma reunião corporativa, por exemplo, eu não vou ficar... Não vou beber uma garrafa inteira de vinho e... É a proposta do Miss, você acha que é isso? É, porque você vai tá ali, imagina, representando. Você vai tá em momentos com empresas, em locais corporativos, ou vai trazer pautas importantes. E quando você tá em certos eventos que são importantes, inclusive, vai tá envolvido ali com, enfim, política também, se você quer trazer esse lado mais projetos sociais também, você tem que ser um exemplo. Agora, uma Miss que começa, tudo bem você tomar uma tacinha, eu tomo elegantemente, sabe? Mas, você extrapolar e daqui a pouco já tá dando gargalhada. Eu já entendi, tô brincando com você. E ficar tonta. Nenhum evento que eu trabalho na vida, eu não tomo nenhum gole de nada. Então, eu tô te cutucando mesmo, tô te cutucando mesmo. Mas, falando em ser Miss, você... A gente sabe que no Brasil, eu tenho a impressão seguinte, América Latina, como um todo, fora o Brasil, trata principalmente alguns países, né, latino-americanos, a Miss como um grande destaque e algumas com peso de fama de jogador de futebol, né? E é um mercado muito lucrativo. Chega nos Estados Unidos, eu acompanho, por exemplo, não sei se você sabe, aquela bailarina Farm, que ela é Miss maravilhosa, né? Maravilhosa. Que tem sete filhos e tudo mais, que começou como Miss Minnesota, Miss Texas, Miss... A gente sabe que existe um mercado lá e que fatura bastante dinheiro. O Brasil, esse mercado, fatura dinheiro? Eu sinto que ainda falta, falta um grande apoio. Quando a Band pegou e começou a ser algo mais uma vez televisivo, ganhou um auge. Sim. Eu acredito, assim, na época que era do Silvio Santos. É. Maravilhoso. Ele que abriu portas pra... É o auge do isso. Foi maravilhoso naquela época. Depois com a Band também, tinha grande visibilidade. Então, era um momento onde as meninas, elas tinham oportunidade de trabalho, de se desenvolver também profissionalmente. Mas depois que saiu, deu uma grande decaída. Porque aí começou a vir muito esse lado de... Ah, porque Miss não fala bem, só fala bobagem, só é bonita, vai aparecer lá pra dar um tchauzinho e pronto. Então, a gente não quer uma mulher assim pra estar à frente com o rosto da nossa empresa. Ou pra patrocínios. Então, começou a decair muito. Financeiramente também. E de imagem. Sim, ficou durante um bom tempo aqui no Brasil, com uma imagem muito decaída dos concursos. Então, faz, assim, pouco tempo. Eu acredito que uns cinco anos que voltou a ter um bom auge de uma boa visibilidade novamente. Qual a diferença de uma Miss pra uma modelo? Além do concurso, é óbvio. Por que você optou por ser Miss? Modelo tem várias áreas, ou da parte do desfile, ou modelo fotográfico, comercial. Mas a modelo, ela vai muito ali atrás das câmeras, faz as fotos, posa e vai desenvolver muito bem praquilo. Pra aquele desfile. Se tiver um desfile fashion, é um desfile onde você é um manequim. Então, você vai caminhar reto, chega lá na frente e volta pra mostrar a roupa. Não é você. A Miss é você. A Miss é você. O vestido é o adereço. Então, é por isso que eu falo também que deu essa virada de chave hoje em dia. Porque a mulher, ela pode ser quem ela quiser, ela pode falar da opinião dela. E a Miss, hoje em dia, ela pega o microfone, vai à frente de todos, fala, responde, comunica. Bom, eu estou aqui hoje em dia, conversando com você. Então, vai ser uma grande oportunidade. Durante muito tempo, a Miss, ela nem aparecia direito em frente câmeras pra conseguir falar. Não, a gente lembra do rosto delas e não lembra da voz. Da voz. Então, é essa grande virada de chave, que é o lado da comunicação. Inclusive, e que é extremamente importante. Como que uma menina vai se inspirar em mim e só olhar assim? Ah, eu só acho ela bonita. Mas o que que tem de interessante? Mas você poderia ser uma Miss, uma modelo, mas você resolveu ser Miss, então eu te acho competitiva. É, é a modelo com competição, né? Você não veste a roupa, né? Sim. É a roupa que te veste, na verdade, você que está ali. Isso é muito interessante. Sim. Porque você não é um produto, um cabide, quando modelo. E não, querendo não dizer não. Você está ali pra você, né? Então, o negócio vem... Sim, com certeza. Porque eu tenho um propósito com isso. Qual é o teu propósito? Eu quero muito continuar trabalhando com os projetos sociais. Eu, quando eu era pequena, com os meus seis anos de idade, eu comecei a acompanhar diversas novelas. E também concurso de beleza, junto com a minha mãe. E a partir dali, eu conheci muitas pessoas, eu fiquei muito encantada com esse mundo. E eu falei, um dia, eu quero também, eu quero ser capaz de chegar lá e poder realizar os meus sonhos. Ser capaz disso. Desde quando você quer ser meus? Porque eu vejo nos Estados Unidos... E aí, às vezes, eu acho que é a mãe... Você já percebeu isso? Às vezes, eu vejo mães colocando crianças muito pequenas, toda muito arrumada. Aquilo me dá uma agonia. E parece que ela quer projetar na filha ser meus. Mas a gente sabe que tem crianças que sonham desde criança. Nascem com isso, assim, como um menino que quer ser jogador de futebol. Ou uma menina que quer ser cantora, entendeu? Você já nasceu assim? Ou sua mãe deu um empurrãozinho? Não, realmente, assim, eu senti que os meus pais, quando eu era pequena, eles me davam muita liberdade de escolha. Do que eu gostaria de fazer, o que eu gostava. Então, eles viram muito, assim, que eu era muito, assim, de estar à frente às câmeras, comunicativo. Eu gostava de pegar o microfone, gostava de falar, gostava de desfilar. Gostava muito de tirar foto, mas, ao mesmo tempo, eu era muito moleca. Adorava jogar futebol com os meninos, assim, eu tinha esses dois lados. E que, naquela época, crianças, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas menina não pode fazer isso. Menina não pode, não sei o que. E eu falava, mas por que não? Eu posso sim. Eu quero subir a árvore, eu vou subir. Eu subia. Então, os meus pais, eles deixavam. E aí, quando, do lado do Rio Grande do Sul, tem essa cultura muito forte de concursos. Tem? Tem, muito forte, é muito enraizado, assim. De beleza. De beleza. E também tem muitas festas comemorativas, como a festa da uva, em Caxias. Tem a festa do peixe. Festas temáticas, né? Festas temáticas. Na minha cidade, tem a festa do colônia e do motorista. Ah, e tem as rainhas dentro dessas festas, né? Sim, são as cortes. Então, quando eu ia à cidade que fica ao lado, da minha é Pelotas. Lá tem a festa do doce, a Fena Doce. Eu era pequena, eu olhava aquelas meninas lindas, com as corosas, assim. Eu falava, nossa, que linda. Eu quero poder um dia... Ah, você tinha sonho de princesa. E aí, eu sempre quis. Eu olhava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu quero um dia ser capaz de chegar lá, de pegar o microfone, de falar pra todos, de... Representar a festa, a cultura. Eu tinha essa vontade. Ela falava, bom, se você quer... Você chegou a ser rainha de alguma festa, assim? Não, eu fui princesa do motorista. Ah, maravilhosa! A princesa teve a rainha, tem a primeira princesa, a segunda princesa e a missimpatia, não era assim? Sim, sim. Viu? Eu lembro disso. E a missimpatia era sempre aquela unânime e tinha a chata que botava nela mesma. Aí cortaram isso. Eu conheço o concurso de miss, conheço. A gente tem um vídeo aqui de minissérie do Netflix, é isso? Cadê, Paquito? Solta pra gente. Não, essa daí é o quê? Pera aí. Essa é a foto que o meu colega de... Ai, que susto! Eu achei que vocês eram... Maravilhosa! Outra pessoa. Esse daí eu achei que você tava grávida já. Realmente, a minha personagem era de grávida. Você assustou também o assessor, né? Meu Deus, ela tá escondendo com a faixa, criança aqui. Você é atriz. Sim. Ah, então começa agora a gente entender seus objetivos. A menina moleca tem o sonho da coroa, mas tem o sonho também de ter visibilidade, né? Ser miss atrapalha ou ajuda no mundo dos artistas? Tem um certo preconceito, mas eu acredito que esse certo preconceito é no geral. Como as pessoas não conhecem tanto sobre o mundo dos concursos, de miss, que acha que realmente é só competição, mas como tem esses propósitos de projetos sociais, eu sempre fui muito envolvida. Eu sempre tento trazer esse lado. Você quebra o mundo fechado com isso. Eu sou politicamente engajada. Sim. Qual que é o teu projeto social? Em 2020, eu realizei um projeto na minha cidade, que foi bem na época da pandemia, e a gente trouxe esse lado da sustentabilidade. O nome, ele se chama Florescendo Amor. A gente levou para os bairros mais amigos da minha cidade, plantio de 450 árvores frutíferas. Então eu fui em porta em porta, conversei com cada morador, expliquei, trouxe esse lado também da educação ambiental, de entender como que eles poderiam agir. E lá na região tinha muitos lixões. Então, era um local que quando chegava no verão, era muito quente, não tinha árvore, não tinha nada. E a gente começou a trazer esse lado super interessante para eles entenderem qual que é o nosso equilíbrio realmente como seres humanos, natureza, o que a gente tem que respeitar. E eu trouxe isso muito para as crianças. Então, na minha cidade a gente trabalhou assim. Hoje em dia, assim, é um super orgulho, porque eu chego lá e eu vejo que tem várias árvores já dando frutos, inclusive. E depois, quando eu vim aqui para o Rio, eu comecei a trabalhar no Turano, que é um projeto de um professor de judô e jiu-jitsu. No Morro do Turano? Sim. E ele ensina para as crianças, é em torno de 350 crianças que aprendem sobre esporte. Mas não é só o esporte em si, é tudo no geral. Elas têm um suporte também de educação. Entendem que elas precisam seguir o lado do conhecimento, ir para a escola, ter um apoio realmente. E como você chega a Netflix? Eu, quando eu vim aqui para o Rio, apareceu um casting, onde eles precisavam de uma gaúcha, inclusive. Porque esse trabalho que a gente realizou foi para a série Todo Dia, Mesma Noite. Que é a série falada sobre a Boate Kiss, a tragédia que aconteceu. Que é muito forte. Eu confesso para você que eu comecei a assistir. Eu fui me jogando, assim, de um jeito, me batendo. Eu não sei como para você, ainda mais do estado do Rio Grande do Sul. Mas acho que como todo brasileiro, assim, é muito forte aquela série. Sim. Sim. Na época, eu tinha 14, 15 anos de idade. E eu tenho familiares na região de Santa Maria. Então, eu lembro que, assim, foi um choque muito grande, muito forte. Sempre tinha alguém que conhecia alguém que conhecia alguém. Sim. E, imagina, muitos jovens, sonhos perdidos. Pessoas que estavam ali, justamente, às vezes, para comemorar. Ou porque entrou na faculdade. Ou porque conseguiu uma conquista. Que estavam lá só para realmente comemorar. E aí, passa por uma tragédia extremamente delicada. Então, quando surgiu a oportunidade, eu superabracei a causa. Foi, assim, o meu primeiro trabalho, realmente, na televisão. Qual era a sua personagem? Você era o quê? A personagem Carol. Eu fazia a namorada de um dos sócios da boate. Então, por isso que a minha personagem, ela está grávida. Porque, na realidade, ela estava grávida do Kiko. Que, na verdade, deu, realmente, durante a confusão da festa, ela estava presente. Ah, grávida. Grávida, ai meu Deus. Graças a Deus, ela saiu ilesa, viva. Mas foi, assim, um baque muito grande. E inicia a série, eu entrando na boate com ele, comemorando. Ele estava muito feliz, contando o que realmente ia acontecer naquela noite. E que ele precisava estar ali. Então, ele foi, em certos momentos, resolvendo alguns problemas que estavam acontecendo na boate. E teve um momento que eu precisei ficar esperando por ele. Então, até dá, realmente, esse suspense na série de saber, meu Deus, e agora? O que vai acontecer com a grávida? O que vai acontecer? Ela está grávida e começou o fogo. Mas, depois, eles conseguem fugir. Ele é uma sobrevivente? Sim, é uma sobrevivente. Caraca, é muito forte. E é ela que dá muito apoio pra ele. Porque ele fica completamente desestabilizado. Gente, estão me ligando aqui? É outra amiga da faculdade também, tá? Essa não foi Miss, tá? Eu tenho amigas importantes. Essa daqui foi campeã pan-americana de judô. Olha! E eu apresento também, então tá, cada uma na sua, no seu quadrado. Botou o filtro aí, gente? Vamos continuar aqui com a gente. A gente conversando com a Adriele, que é a Miss Grand Rio. Eu tenho que agora pensar pra não falar Rio Grande do Sul, mas é Rio. E aí, durante esse período, você ainda tá com Miss? Sim, sim. Ainda com a coroa? Sim, agora eu tenho um reinado a seguir. Então, isso que eu quero saber. Ganha, que é o momento que você ganhou ali. E o que você tem compromisso com o Rio de Janeiro, com o reinado? Tem um compromisso, né? Sim, sim. A gente tem vários compromissos e justamente com os projetos. Agora, a gente vai dar alguma continuidade com os projetos sociais, levar essa pauta também sobre a sustentabilidade, porque o concurso do Rio de Janeiro, ele trouxe muito o lado da sustentabilidade. O hotel onde a gente ficou, ele é extremamente sustentável, o novo hotel na região portuária. Sim. Todo o concurso, ele trouxe esse lado muito explicativo. A gente recebeu várias aulas, inclusive. Isso daí são todas, o que que são? Por as candidatas. As candidatas que... Ah, que você ganhou? Sim, daqui do Rio de Janeiro. Olha quanta menina linda, gente. Olha. E você... Ai, eu já te achei ali. Gente, onde que foi isso? Foi no Vivo Rio. Ah, e é como que lindo. Ai, que lugar lindo. E você lembra que era os jurados, além da Cariuxa? A Cariuxa, ela foi no Miss Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, foram vários jurados maravilhosos, inclusive várias Miss Brasil. Qual é a Miss preferida sua? Ai, são várias. É difícil. Mas eu amo a Natália Guimarães, Miss Brasil. Lindíssima. Adoro a Júlia Horta também. Inclusive, eu tive o prazer que ela foi a minha mentora de comunicação. E vocês têm mentores de comunicação. Sim. Que legal. Gente, a gente não conhece esse mundo. É outro mundo. É um outro mundo, né? É um mundo Miss. Sim. E, assim, normalmente os concursos de beleza, as meninas, elas se preparam, chegam no concurso, competem, uma que ganha. Aqui no Rio, o coordenador, o Fabrício, ele tem a empresa que chama El. E ele trabalha com meios corporativos, com eventos. E é muito bacana os eventos que ele realiza. Sabe um bom network pra ganhar dinheiro? Se eu sei... Não, sai com um network pra ganhar dinheiro. Sim, com certeza. Porque, realmente, é um status, é uma coroa. E, além... Primeiro, vamos lá. Você cumpre alguma... Tem um protocolo? Tem que representar o Rio de Janeiro em algumas coisas? Tem isso? Além do projeto? Sim. A gente realiza algumas reuniões. Entende o que vai acontecer, quais que são as agendas durante esse um ano. Ou, primeiro, agora, a gente vai preparar até dezembro. O que que eu vou... Você venceu em que mês? Foi nesse mês passado. Mês passado. Hum, tá com o reinado fresquinho. E agora? Super recente. E, a partir daí, a gente começa a organizar vários compromissos. Onde eu posso ir representar o Rio de Janeiro. Falar sobre assuntos importantes também. Pautas sobre sustentabilidade. Projetos sociais. Turismo também? Turismo também é super... Muito válido porque o Rio de Janeiro é um cartão postal pro mundo. Então, tudo que tem de oportunidades que eu esteja presente é muito válido. É maravilhoso porque é lá onde eu vou estar dando essas pautas, falando sobre assuntos importantes. E, claro, representando o Rio de Janeiro. E você pode, nesse meio tempo, fechar contrato como atriz, como comercial, ganhar dinheiro com isso também? Sim. Ou tem alguma restrição pra você? Não, não. A gente tem essa liberdade. Mas, claro, eu tenho que continuar como miss. E, quando fechar o meu contrato com eles, aí a gente realiza o novo evento. E eu passo a minha coroa pra sucessora. Alguém meteu a Meghan Markle e renunciou o reinado ou não? Você sabe de alguém que fez isso? Bom, esse ano teve uma miss que ela ganhou no Mato Grosso. É. Que ela renunciou. Não quis continuar. Não quis continuar. Meteu a Meghan Markle legal e falou tchau. Sem príncipe Harry e coisa nenhuma, né? Ele renunciou e assumiu a vícia. Atrai príncipes por aí? Uma miss só que é príncipe? Eu já namoro, né? Então, eu não estou em busca. Ah, ele é um príncipe. Ele é. Me apoiou muito. Você é fofa. Ele te apoiou bastante? Apoiou bastante. E, assim, eu falo que a gente, quando tem pessoas extremamente importantes ao nosso redor, isso é maravilhoso. Porque a gente passa por muito estresse ao mesmo tempo, durante toda a preparação. E aí que eu quero falar pra você. Caiu na rede, esquece, rodou. A gente já teve vários casos no mundo todo falando sobre essa pressão por trás dos concursos. A questão que ninguém levava. Simone Biles fala isso. Não é só a questão dos concursos em si, mas a gente fala em competição. As ginastas sempre foram também um pouco uma miss que não pode errar, sorrir, tá linda, com dor, dando saltos mortais, com tornozelo quebrado e a saúde mental em frangalhos. E muito se falou sobre o mundo de miss durante muito tempo e antigas, né? Dizem que ninguém ligava pro lado mental delas e que é uma pressão muito grande. Você vê mudança nisso? Ou ainda existe muito ainda? São negligentes com isso aí? Vejo mudança, sim. Aqui no Grand Rio de Janeiro a gente teve um apoio imenso. A nossa preparação, a gente sabe que tem meninas que não tem tantas condições. Outras tem um pouco a mais. Então cada realidade é extremamente diferente. E a organização trouxe a oportunidade desse aprendizado, inclusive, pras meninas não chegarem cruas e não se sentirem mal às vezes de estarem lá e falar Nossa, mas eu nunca tive oportunidade de aprender o inglês, de entender melhor sobre comunicação ou como me vestir. Então antes, durante esses três meses antes de iniciar o concurso do estadual, a gente teve aulas de inglês na Escola Ibeu. Tivemos aulas de preparação com passarela, com o professor Belisario. Tivemos aulas também de desenvolvimento corporal. E, inclusive, com a nossa mentora Júlia Horta, que nos ajudou muito. E sempre eles traziam muito esse lado de tem alguma dúvida, tem algo que te incomoda? A gente tá aqui pra ajudar. Como que é essa seletiva pra escolher essas meninas? Você escreve e eles fazem uma peneira? Sim, tem as inscrições e eles fazem entrevistas. Inicialmente tem as entrevistas, eles analisam se essa menina pode realmente, se ela poderia realmente representar a marca, se é interessante. Tem critério? Qual é o critério básico? Tem a questão de idade. Quantos anos? O Miss Grand Rio de Janeiro é até 29 anos. Tô dentro, hein? E o Miss Brasil. Eles seguem toda a regra do internacional. Então, o internacional envia todos os critérios. Então, tem que ser uma menina comunicativa, bonita, que saiba se portar, que tem a questão da idade. E aí eles vão analisando o que que é interessante. E aí eles selecionam. Como às vezes são muitas meninas, nós tivemos 27 candidatas. Foram várias meninas. Tem altura, peso? Não. Não. Não mais. Mas eles não vão selecionar alguém baixinho ou gordinha. Eu não vi nenhuma ali. Eu não sou tão alta. Você é alta, sim, amor. Eu tô falando do alto dos meus metros. Eu tenho 1,68. Antigamente, 1,68 era difícil. Passar. Era difícil. Das antigas, que ficou bem famosa, qual que você lembra mais? Em questão de altura? Não, em questão de famosa mesmo. Aqui ficou famosa. A Vera Fischer foi, não foi, gente? Foi, Vera Fischer. Vera Fischer. Grazi Massa Fera. Grazi, maravilhosa. Miss Jacarezinho. É, Miss Paraná. Nossa, tivemos várias missas. Marta Rocha é a mais, né? Sim. Que é a questão das duas polegadas do quadril, porque ela era gostosa, né? E aí não... Sim. Vale uma miss gostosa? Tipo, cochuda, pernuda, você viu lá? Sim. O Miss Grand International, ele tem muito desse lado da performance. Você tem uma performance. Saber desfilar bem, mas ser ao mesmo tempo sexy. Então, tem meninas que elas têm um pouco mais de volume no seio, uma boa cintura, um bumbum. Você é uma modelo de modelo anos 90, Gisele Bündchen. Magra, né? Não, tanto. Assim, eu não sou tão alta. Então, é claro que isso, assim, hoje em dia não conta mais. E também eu me sinto super bem. Eu não vejo mais essa questão, assim, de altura. Você tem pressão? Qual é a pressão que você sofreu? Alguma pressão que você sofreu? Bom, as pessoas sempre, quem te acompanha, principalmente nas redes sociais, sempre vêm com alguma questão e outra. Então, muitas vezes ficava assim, nossa, mas você fala inglês? Você fala outras línguas? Você não sei o que... Porque eu não sou de ficar ali colocando a todo momento, pego meu telefone e fico assim, ah, hoje eu vou falar inglês. Não, eu gosto de ser eu mesma. Eu não vou ficar aqui montando um personagem pra mostrar alguma coisa a mais aqui pra vocês. Você faz sua mãe? Fazem o que no Rio Grande do Sul? A minha mãe, ela tem uma loja de roupas, é empresária e meu pai é advogado. Ou seja, você teve uma boa formação. Aí eu volto num ponto importante que você falou da questão das meninas aqui no Rio de Janeiro. Muitas chegam com realidades sociais diferentes. E eu vi o seu vestido maravilhoso, vermelho, incrível. E muitas não conseguem patrocínio. E aí, existe essa preocupação pra dar uma igualdade? Porque antigamente, eu lembro de falar, ah, que vestidinho assim, mas era o que ela podia. Ou a loja que ela corria atrás, não existia essa história de parceria. Hoje buscam essa igualdade? Porque se não a rica que vai lá e comprar a roupa mais cara da estilista que faz do carnaval, ela vai brilhar e vai enlouquecer e daí ninguém nem vai ver a pessoa. Mas eu falo também que tem muito da essência da pessoa. Não adianta você ter dinheiro, chegar lá no momento e você não sabe suportar, não sabe falar. Não tem aquela luz daquele momento também. Que eu acredito também que tem essa questão do momento, o momento certo pra acontecer. Eu venho realmente me preparando durante muito tempo. Pra ser miss. Pra ser miss. Meu primeiro concurso mesmo foi com os meus 14. Depois, o que foi um dos maiores concursos que eu participei foi com 16 anos de idade. E ali eu concorri com meninas que já estavam muito preparadas. Então, eu sempre fui muito determinada, assim, muito ambiciosa também por chegar nos meus objetivos. Gente, não é só chegar e, sei lá, então, e ter um carisma, não. É um preparo mesmo. Eu acredito, sim, que é um preparo. Você pode ter a primeira experiência e pode acontecer também de você vencer. Pode acontecer esse momento, você chega lá e a sua luz ser muito grande, estar preparada pra aquele momento e você saber se portar bem. Mas, eu sempre falo que é um preparo. Você precisa, hoje em dia, buscar conhecimento, saber o que você vai falar. Se vier uma pergunta interessante, você vai conseguir responder ou vai só simplesmente dar gargalhada e falar, desculpa, eu não sei te responder. Ou saber se sair também. Exato. Então, eu acho, assim, muito interessante que, hoje em dia, as marcas também, elas estão muito dispostas em ajudar. E os concursos também, eles sempre trazem esse lado, olha, tem alguma coisa que você está se sentindo mal? Quer conversar com a gente? Tem alguma coisa que a gente pode realmente te ajudar? Cuidado com a saúde mental, tem? Tem. E o concurso aqui no Rio de Janeiro não teve a inscrição. Que, normalmente, quando você vai participar de um concurso, tem uma taxa de inscrição que você paga. Não teve. Não teve. Justamente já pensando, ah, tem meninas que não vão poder investir. Sim. Então, vamos deixar free. E teve algumas estilistas que ajudaram, que disponibilizaram para algumas meninas que não tinham tantas condições. Muito legal isso. Então, vai ser muito bacana. O seu vestido vermelho você pagou? Eu fiz uma meia-meia parceria. Menina, porque tem tanto cristal ali, que até a meia-meia parceria é pesada ali, né? Meu Deus do céu, lindíssimo aquele. Qual é a sensação quando falam o teu nome? Aí você tá desfilando ainda, né? Sim, foi no momento de gala. No momento de gala. Esse vestido, quando eu pensei, eu quis trazer essa força do vermelho e que também trouxesse esse lado carioca. Às vezes a gente pensa, ah, vai utilizar um azulinho do mar, ou vai usar um verde da nossa floresta atlântica. Eu achei que você ia estar de azul. E eu pensei, eu vou trazer o vermelho, mas com o intuito de colocar um porquê por trás. E eu resolvi trazer os nossos padroeiros do Rio de Janeiro, que são São Sebastião e São Jorge. Ah, e tem um salgueiro ali. Então, ali, inclusive, tem essas lancinhas, que eu imaginei. Olha, muito. Você pensou sozinha? Ou teve alguém que fez esse planejamento? Que tem assessoria que faz esse planejamento. Eu me planejei, assim, eu falo sozinha com os meus amigos e minha família. Olha, tem umas lancinhas. E com o azul dessa faixa, essa faixa tá em você? Sim. Que linda! Essa foto é maravilhosa, né? Sim, com as meninas no final. Você ficou amiga de alguma? Sim, inclusive eu tenho um grupinho. Ah, como chama o grupo? As Queens. Ah, todas as rainhas maravilhosas. Não, inclusive eu tenho, assim, uma super curiosidade. Teve um momento, era muito corrido, pra gente fazer as trocas de roupa, assim, quando eles chamavam os tops, você tinha que voltar correndo, em questão de 5, 7 minutinhos, muito rápido, pra eu trocar de roupa e descer novamente, sair do camarim e descer pra chegar no palco e desfilar de novo. Então, teve um certo momento que quando eu coloquei o maiô, eu troquei no ambiente e era tanta gente, tanta gente mexendo, que simplesmente a calcinha que eu usar com vestido de gala, sumiu, eu não achei. Ai, que desespero. Eu não achei, só que eu sou muito calma. E aí, naquele momento, eu respirei fundo, eu falei, ok, vamos achar alguma alternativa. Eu tinha um minuto pra descer. E aí, uma das minhas amigas de confinamento, ela não entrou pro top 5, ela ficou no top 12, e ela me olhou e falou assim, eu vou tirar a minha, eu viro do avesso e você usa. Então, o que tem ali embaixo é uma calcinha do avesso da sua amiga. Sim. Maravilhosa. Por isso que eu falo a sororidade hoje em dia, gente. Maravilhosa. Ai, gente, eu bato palma, ela, ó. Maravilhosa, maravilhosa. A questão de você falar, eu tava falando das etapas que eu me lembro, a primeira etapa de Sila de Maiô, não? Cada concurso tem as suas regras ali no final, mas a gente iniciou com um vestido, então a gente iniciou fazendo uma dança pra iniciar o show com um vestidinho, e depois a gente ia até a frente, cada uma falava seu nome, seu grito de guerra. Qual era seu grito de guerra? Era meu nome, Andréa Limpanzin, 26 anos, Miss Grand, Rio de Janeiro. Você já meteu já logo pra universo. E aí cada uma dava seu grito de guerra, saía, e quando a gente já saía, já fazia a troca pra colocar o maiô. E aí depois do maiô, quando ia pro top 12, aqui no Rio a gente teve um traje típico, que era um maiô de cada escola de samba. Então eram 12 meninas, era uma menina com cada traje de cada escola de samba. Então era o maiô, cada um com uma cor diferente. Eu fui salgueiro. Olha, na escola, garota, tô falando que aquele vermelho tem um salgueiro. E aí a minha cor era um dourado, assim, muito bonito, e um adereço, assim, na cabeça, assim, todo um dourado, lindo, lindo. Tem as fotos, assim, ficou incrível. E na hora, quando eu vesti, era tanta correria que eu não vi direito. Você só viu nas fotos. Eu só vi quando eu cheguei, realmente, depois, no post, nas fotos, aí todo mundo falando assim, nossa, mas a sua roupa é linda, diferente. Esse daí era o quê, ó? Foi no Miss Brasil, que eu usei esse vestido lindo, azul. Essa faixa caiu ou ela tava assim mesmo? Não, tava assim, era presinha, era baixa. Ah, tá, tá, tá. Aí esse daí já é um verde com a azul, uma coisa meio emanjar, meio uma coisa, né, olho do mar, né, coisa linda, linda. Nossa, que coisa linda. Sabe que você se transforma na passarela? Sabia? Sim. Você fica com dois metros de altura e poderosérrima. Você não fica fofa na passarela. A passarela sai, ó, uai, ó. Vamos, então, rodar agora o nosso quadro Mudinhas da Belly. Rodou. Tem algumas plantinhas aqui. Você falou que é ONG que gosta de muda, frutífera. Sim, sim. Pode falar qualquer planta, tá? Eu tenho suculentas de São Jorge, era pra ter aqui, eu esqueci em casa algumas que eu levo pra regar. Tem flor, flor do deserto, tem antúrio, tem espada, tem arruda, tem árvore da fortuna. E a nossa equipe de produção pediu algumas referências pra você. E a gente vai ter um bate-pronto aqui. Fernanda Montenegro, é o que pra você? Ai, diva. Seria qual árvore? Ai, meu Deus. Um jatobá, alguma coisa. Ah, uma figueira. Uma figueira, boa. Bem Rio Grande do Sul. Jajupicom? Ixi, já vi que... Ai, não sei. Não? Eu não sou muito boa em nomes das plantas, mas talvez um espinhozinho. É, um cactozinho. Você já conheceu a Jade? Não, assim, pessoalmente já teve outra oportunidade, assim, de eu ver ela e tentar e conversar, mas não tive muito espaço. Muito espaço pra chegar a ter Jade, ou seja, intocável, um cacto, eu entendi. Oprah Winfrey. Ai, nossa, eu acho ela maravilhosa. Maravilhosa. E fez um discurso incredible, né, agora, pra Kamala, maravilhosa. Ela seria qual? Nossa, até eu fico pensando se existe uma árvore que pode representar, não sei, uma mangueira. Olha eu te dando aqui. Uma mangueira. Não é a classe mangueirense? Ou IP também, um IP muito bonito. Ah, mas eu acho que ela é uma mangueira mesmo. Angelina de Lê. Ai, ela é tão elegante. Já falaram que você parece um pouco também. Adriana Lima, pra mim, eu olho pra você, eu tô vendo a Adriana Lima, não vou nem conseguir falar. Ai, gente, fico feliz, elas são maravilhosas. Ela é elegante, misteriosa ao mesmo tempo, eu acho ela linda. Ela é misteriosa. É, ela é um pouco de, sei lá, eu acho que uma orquídea. Linda, 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 vai olhando, ela é extremamente, né, fálica, e eu acho que é isso. Celine Dion, você assistiu o documentário dela? Ai, meu Deus. Nossa. Me fale, eu amo ela desde assim que eu sou criança. Every night in my dreams, I feel. É isso? Eu não sou muito boa em cantar. Mas é a casa de Titanic? Sim. Jura? Jura. Eu sempre fui muito dramática. Muito, assim. Eu assistia filmes com cachorrinhos ou filmes de romances, chorava, chorava. Ai, meu Deus. Apaixonada pelo Leonardo DiCaprio. E meu primeiro amor quando eu era criança foi ele. Ô, Leonardo DiCaprio. Hoje em dia eu já não gosto muito. Você tá com quantos anos que mal, ele pergunte? 26, então já não... Ah, ele é militarista, ele não gosta. A melhor história que eu tenho da vida é que é a Jujir Hadid, né? Como que é o nome daquela... Ela tem, acho que, 29 anos, ele mandou um monte de presente pra ela, ela devolveu. Eu adorei. Toma, cinquentão. É. Vamos lá, então, agora. Hum, Luana Piovani. Polêmica. A popita é sobretudo. Nossa, ela é polêmica. Polêmica? Você gosta de polêmica? Eu prefiro, sim, sempre não me envolver muito em polêmica. Eu acho que você não se polêmica nenhuma. Eu nem vou dar o quatro dedo na cara aqui, porque você não vai nem dar o dedo na cara de ninguém. Porque você é educada demais pra dar dedo na cara. Ou não. Aquela ali da passarela, minha filha, aquela ali deve dar dedo na cara de todo mundo. Mas por que você acha que Luana Piovani seria o quê, então? Outro cacto? Ai, não sei. Tem aquelas plantas, assim, que... Como é que é o nome? Aquelas que nascem, assim, em regiões de muita água. Ela é uma Vitória Regia? Algo assim. É? É. Você sabe que tem muitas coisas ali profundas. Nossa! Pra serem ditas. Meu Deus, eu tô com medo agora da Luana Piovani analisar a gente. Neymar. Não, mas era maravilhosa. Só que é polêmica. Neymar. Ih! Ai, meu Deus, gente. Não, pode falar. Poxa, né? Ele poderia estar investindo, já que ele tem uma boa imagem, assim... Qual? Ele é um nome muito forte do Brasil. Ele poderia usar isso jus pra realmente representar o nosso país muito bem, né? Jogar muito bem, utilizar. Ele é um agrado de futebol. Pois é. Quando o gramado tá precisando de reforma. Vamos lá, eu falei isso? É um gramado que tá faltando graminha, tá meio seco. É, é verdade. Maravilhosa a nossa Miss Incrível. Miss Seto. Não, já foi o concurso pra Miss Universo? Miss Brasil já vai ser? Quando vai ser? O Miss Grand do Brasil já aconteceu. Ah. O Miss Universo Brasil vai acontecer no próximo mês. Quem que vai representar a gente? Porque você falou do Rio Grande do Sul, né? Sim, no Miss Grand International vai ser a Thalita Hartmann, do Rio Grande do Sul. E você ficou como Miss Rio de Janeiro. Sim, eu fiquei no Top 10. E aí ganhou, amiga, né? Só ganhou, só é a rainha de todas, né? Das funhas todas. Eu queria muito mesmo ter tido a oportunidade de chegar no Top 5 e falar. É. Porque você, quando chega no Top 5, você responde uma pergunta. Que é a pergunta que a gente não sabe qual que vai ser, mas responde uma pergunta. E quando chega no Top 13, você tem um discurso. Você tem um minuto, um minuto e meio, mais ou menos, pra dar um discurso da paz. Você acha que ganharia mesmo na fala? Eu poderia até não vencer. Porque eu acredito, assim, que é muito subjetivo o momento certo. Porque teve realmente muitas meninas lindas também, super competentes. Mas, com certeza, se eu chegasse no Top 5, eu não ia deixar barato pra ninguém. E ali, você ia se garantir. Ainda mais você falando isso, eu queria que deixasse, eu queria tá pra falar. Sim, eu me descobri muito, assim, com esse lado de comunicadora, de falar bem. Eu me descobri durante todo esse processo. Então, com certeza, assim, se eu chegasse ali no final, eu acho que eu ia trazer esse lado meu e também representar muito bem o Rio de Janeiro. Já representa. Vamos lá, então. Ou eu vou fazer um bate-bola com você rápido. Um lugar. Praia. Família. Amor. Lembrança. Vó. Ah, em quem você se inspira? Lady Diana. É? Olha, garota, um conselho. Sempre siga seus sonhos, mas com muita justiça. O que significa isso? Não passar a perna em ninguém. Não passar a perna em ninguém, com certeza. E siga, siga muito firme, siga muito firme nos seus sonhos. Porque você pode, sim, ir em busca deles. Independente do que for acontecer, mas sempre muito justa. Eu saí de um lugar que ninguém imaginava que eu poderia sair do interior, numa cidade muito pequenininha, com uma família de origem mais humilde. E eu cheguei onde eu estou. Eu realizei meu sonho de chegar aqui no Rio de Janeiro, de chamar o Rio de Janeiro de meu lar. E poder realizar os meus sonhos de ter me tornado Miss. E ser uma atriz. E quem sabe ainda tem muitos sonhos a serem realizados. É que o povo nem imagina quem é carioca. O que significa chegar do interiorzão desse Brasil e brilhar nesse Rio de Janeiro, né? Não é fácil. O nome da sua cidade? São Lourenço. São Lourenço. Olha só, uma saudade. Meu irmão. Do teu irmão? Sim. Mas, peraí, agora eu tenho que perguntar. Não, ele é novinho, tem 14 anos. Só que ele mora com a minha família. Lá. Lá na universidade. Como que ele chama? Alisson. Manda um beijo pro Alisson. Ele é bonito, assim? Ele é um amor, é lindo. Tá se tornando um gatão. Dá pra te perguntar a idade do seu pai e da sua mãe, que eu tô com medo de poder ser sua mãe, irmã. O futuro, o que você espera? Porque não dá pra ser isso. Daqui a um ano, passou a coroa. Realizações, sucesso profissional. Tem uma profissão em mente. Sim. Eu quero muito voltar à faculdade de jornalismo. Olha. Quem sabe ser colegas. Tenho muita essa vontade. E me tornar mãe. Ai, que fofa. Mas tem muito tempo ainda. Sim. Eu assustei ali. Você fica linda de grávida. O futuro. Então, a mamãe sendo atriz ou jornalista ou apresentadora, comunicadora. Tá aí, né? Primeiro mãe ou primeiro comunicadora? Ou atriz ou jornalista? Ah, eu acredito que agora no momento é focar na carreira. Tá certíssima. Só pode escolher uma pessoa. Hum. Uma só. Ai, meu Deus. É. Se for o clichê, eu vou escolher a minha mãe. Ah, eu não acho clichê. Eu acho maravilhoso. Ela sempre foi, assim, muito batalhadora. Eu tenho ela, assim, como um grande exemplo na minha vida. Uma rainha. E ela saiu, realmente, assim, de casa muito cedo também pra batalhar. Construiu seu próprio negócio até hoje. É ela que é a frente de tudo. Ela dá palpite nas roupas? Ah, não muito. Porque ela, na verdade, ela pede pra eu dar palpite nas roupas dela. Ah, eu imagino que tem bom gosto. Ela que sempre, assim, foi muito, muito minha amiga. E é muito minha amiga. Então, eu realmente posso dizer assim. Qual que é o nome dela? Maravilhosa. Luanda. Luanda. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Quantos anos a Luanda tem? Ah, ela tá com 53. Ai, que bom. Ela é 10 anos mais velha do que eu, pelo menos. Beijo, Luanda. Não tem etarismo aqui. Você pode ser rainha. Todos somos rainhas. Falando em rainha, o que tem dentro da frasqueira da Miss, gente? A realização do meu sonho, da minha vida. De muita batalha, realmente. Eu saí muito cedo de casa pra ir em busca de conhecimentos, pra poder estudar, trabalhar. Gente. E eu fui pra capital, Porto Alegre. Depois eu segui pra São Paulo ainda, trabalhei. Quantos anos você saiu de casa? Com 16. Novinha, coitada da Luanda. É a rainha. É a coroa. A gente pode tocar ou tem alguma ritual? Pode, pode sim. Pode. Ai, coloca em você pra eu ver. Ai, que maravilhosa. Pra eu colocar com fonezinho. Dá. Gente. Não vai encaixar tão bem. Ah, é assim? É atrás? É, na verdade, a gente encaixa mais à frente. Pode tirar o fone, então? Posso? Pode. Eu posso pôr a coroa depois ou não? Pode. Será que não vão tirar teu título? Não sou ciumenta. Ai, não sei. Vai saber se pode, se não pode. A Elisabeth não podia nem tocar a 5 metros da... Tinha que usar uma almofada. Uma almofadinha. Uma almofadinha. É, é. Olha, tem uma... Ai, gente. Olha eu já. Qual princesa da Disney você seria? Se você pudesse escolher. Ah, eu acho que eu seria a Bela. Ai, da Bela e a Fera. Vou chorar. Eu amo ela. É. Outra família, dedicada, estudiosa. É, é maravilhosa. É a música mais linda da Disney. Sim. Gente. E apaixonada também, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito desse lado de cuidado. De ajudar o próximo, de cuidar quem também tá próximo de mim, minha família, meu namorado, quem tá realmente ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, eu sou muito grata mesmo, todas essas pessoas. Eu não consigo mais olhar pra conversar com você com essa coroa. Acabou a minha vida. A minha princesa escondida por trás da brava ficou achando maravilhosa. Gente, eu não sei se eu tenho coragem já de colocar essa coroa. Eu vou colocar. Posso colocar? Pode. Será? Tá a rainha do rio. A rainha do rio. Ó, vamos ver. Gente, tem que tomar cuidado. Eu falo, essa coroa aqui é realmente uma realização, assim, da minha vida. É de um sonho seu. De um sonho, só quem sai do interior. E de muitas pessoas também que estiveram sempre ao meu lado. E de quem tá assistindo a gente agora e sonha em colocá-la. Já pensou? Também. Tem alguém que pode estar assistindo, se preparando e que você vai colocar. Com certeza. Com certeza o ano que vem na cabeça. E tem muitas meninas lindas, super capacitadas. Ai, ela encaixa mesmo. Você ficou com medo de cair? Por favor, eu tenho a foto. Você ficou com medo de cair na hora? Tá torta? Não, tá. Tá linda. Não abaixa a coroa não, rainha. Que, né, princesa, que a coroa cai. Que eu sempre... Sempre, ó. Ela é pesada, né? Pesadinha. Gente, eu não quero tirá-la. Eu faço pra casa? É uma sensação muito gostosa. Vou fazer uma selfie. Gente, e quando eu escutei esse meu nome na final... É isso que eu quero saber, quando você escutei o seu nome. Foi uma sensação incrível. Eu nunca imaginei, assim, passar. Eu já tinha participado de outros concursos de beleza, mas eu nunca tinha realmente sido assim, coroada. De ter... De chegar naquele momento e saber que eu me dediquei durante tanto tempo. Ah. E fazer o meu melhor, chegar lá e ser reconhecida realmente. Então, quando eu escutei o meu nome, eu falei assim, uau. Não dá medo de ser igual ao bingo e você ter errado a cartela? Eu teria. Se falasse a Isabel Benito, eu ia falar, oi, repete! É? Olha o que já aconteceu, hein? Ah, aconteceu mesmo. No Miss Universo. Mas foi apresentado aqui, o amor? Sim, foi ele. Não, foi a menina que... Ai, que... Ai... Ai... Coitada. É maravilhosa, colombiana. É, aconteceu. Eu não quero tirar a coisa, eu quero... Tchau, vou embora. Vai roubar minha coroa agora. Gente, com vocês, a nossa querida Miss Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua participação. Pode fechar a sua frasqueira, ela tá aqui, ó. Vou passar de volta a coroa rainha, realmente maravilhosa. É incrível. Gostaria que você desse uma mensagem pra essas meninas, que às vezes são tão julgadas, por ter um sonho de ser rainha. E a menina pode ser jogadora de bola, pode ser lutadora, pode ser cantora, apresentadora, pode ter o sonho de ser professora, advogada e também ser o sonho de ser uma Miss, como foi o teu sonho. Com certeza. Olha pra lá e manda o recado pra quem quer ser uma Miss. Você sempre pode seguir os seus sonhos com muita autenticidade, sendo uma pessoa justa, buscando sempre o bem e nunca desiste. Não desista dos seus sonhos. Eu sempre falo que a gente nunca perde. E eu vim realmente de concursos onde eu tentei uma vez, tentei a segunda vez. E quando eu realmente conquistei, eu sabia que eu estava verdadeiramente preparada. Então o seu momento vai chegar. Você pode sim realizar os seus sonhos, independente do que seja na sua vida. Você sempre vai em busca dos seus sonhos, sendo você mesma. Nunca vai ter um barraco na tua vida? Nunca você vai dar um barraco? Nada te cheira de ser? Ah, não sei, não sei. Mas assim, eu sou muito justa. Então eu não admito ver alguma coisa ruim acontecendo com uma pessoa muito próxima de mim. Eu sempre tento intervir, mas de uma forma que eu acredito que seja correto. Eu também. Um beijo no coração. Tchau! Quinta-feira tem mais Tabenito Podcast. Obrigada, gente! Obrigada! E aí E aí Obrigado.